Olá pessoal, eu sou o Marcos Galvão, sou brasileiro e vivo em uma pequena cidade no interior do estado de Minas Gerais. Eu gosto muito de aprender e estudar línguas. Amo o meu país e a minha cultura. Então, nós podemos falar sobre vários assuntos nas nossas aulas. Bem, eu acredito que no português nós temos duas línguas, a formal e a informal. O português formal é aquele que nós usamos em documentos, estudos, situações formais, especialmente em eventos oficiais. O português informal é aquele que nós usamos no dia a dia, que é praticamente uma outra língua. Bem, eu acredito que eu posso te ajudar em ambos. Eu tenho um pequeno conhecimento na etimologia do português, tanto na origem latina quanto na origem grega das palavras, que possa também te oferecer uma ajuda nesse sentido. Nós podemos falar em inglês se você precisar, mas eu acredito que você precisa tentar falar em português comigo. Eu aceito alunos de todos os níveis, desde os iniciantes até os avançados. Comigo, você pode praticar todas as habilidades necessárias para se aprender uma língua estrangeira. A fala, a escrita, a gramática, o aumento do seu vocabulário. Eu espero oferecer aulas dinâmicas e divertidas para que a aprendizagem da minha língua nativa seja uma boa experiência para você. Te aguardo nas nossas aulas. Até mais! Olá, pessoal! Meu nome é Marcos Galvão. Eu nasci aqui no Brasil, e eu vivo em uma pequena cidade no estado de Minas Gerais. Eu gosto muito de ensinar e aprender línguas. Eu adoro meu país e minha cultura, então nós podemos conversar sobre muitas coisas. Bem, eu acredito que no português nós temos dois línguas, formal e informal. O português formal nós usamos em documentos, estudos, situações formales, especialmente em eventos oficiales. O português informal é o que nós usamos diariamente. Estas duas maneiras de falar português são tão diferentes, e eu espero te ajudar em ambos. Eu tenho um pouco de conhecimento da português etimologia. Finalmente, nós podemos falar em inglês, se precisamos, mas eu acredito que vocês precisam de tentar falar em português com mim. Eu espero ver vocês em nossas aulas. Tchau!